Música Olá, eu sou o Padre Alexandre Pacioli, da Arquidiocese do Rio de Janeiro e quero fazer junto com você uma oração para pedir pela intercessão da Virgem Maria a Deus Nosso Senhor hoje clamando a intercessão de Nossa Senhora de Fátima para que o seu filho, a sua filha, você que é pai, possa discernir qual a profissão tem que escolher me encontro com muitos pais cujos filhos têm dúvida vocacional no campo da sua profissão vamos clamar a Deus pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima nesta intenção usarei a oração que está no meu livro Pai de Joelhos Filhos de Pé que você pode adquiri-lo através desse e-mail que está aqui embaixo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém Eis-me aqui aos vossos pés, ó Virgem de Fátima para implorar de vós a importantíssima graça da escolha da vocação profissional dos meus filhos Outra coisa não quero, Virgem Maria que eles cumpram perfeitamente a vontade do vosso divino Filho Jesus em todo o tempo das suas vidas Ó Virgem de Fátima Ó Virgem do bom conselho Fazei que soe nos corações dos meus filhos que eles possam escutar a voz do Esposo vosso o Espírito Santo que eles possam compreender o chamado ao qual eles estão feitos nesta terra para realizar assim a vontade do Senhor Jesus na sua profissão Ó Virgem Maria Vós que comunicais à terra a mensagem do Salvador Ó Virgem de Fátima Vós que sois protetora de todos nós abençoeis os meus filhos guiai os meus filhos pelo reto caminho que conduz a vida eterna pois sois a mãe do belo amor a mãe do temor a mãe do conhecimento a mãe da santa esperança que a bênção do Deus que é todo poderoso desça sobre você sobre os seus filhos sobre a resposta vocacional a vida profissional dos seus filhos por intercessão de Nossa Senhora de Fátima a bênção de Deus Pai Filho e Espírito Santo Amém contem sempre com as minhas orações e Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.